A única coisa que me dá prazer de verdade é ver meus dividendos caindo na conta. Como montar uma carteira de ações que pagam dividendos todos os meses? Quais ações? Quantas vezes essas ações pagam dividendos por ano? Para que isso tudo te gere um fluxo de caixa mensal e renda passiva. Caso você também queira ser rico e livre financeiramente, você tem que dar um primeiro passo, estudar. Então, pensando nisso, veio na minha mente a carteira de dividendos perfeita, restritamente focada em dividendos. E a minha sugestão pra você que não viu o primeiro vídeo é que você volte e veja, porque esse estudo da economática vai ser a base da nossa carteira, porque eu sei os princípios que eles se utilizam pra trazer esses estudos. E ele é muito interessante porque ele dá todas as métricas e todos os resultados que você quer. Apenas com dividendos, apenas com JCP, com os dois juntos, sem rentabilização, com rentabilização da cotação. É totalmente destrinchado. Então, se você não viu o primeiro vídeo, veja. Portanto, primeiro estudo importantíssimo, economática. Segundo estudo, as 10 maiores pagadoras de 2023. Terceiro estudo, os últimos 10 anos. Temos 2023, nós temos os últimos 5 e 6 anos e os últimos 10 anos. E o quarto estudo, as maiores corretoras. E após estudar um a um, nós chegamos ao estudo final, composto inicialmente por mais ou menos 30 ativos. E entramos agora na segunda metade da segunda etapa, a começar pela caixa de seguridade, focando ao máximo em uma análise voltada a proventos. Portanto, já temos caixa de seguridade, a empresa que vem gozando de uma alta de mais de 120% desde as mínimas do ano passado. Apenas ações ordinárias, 100% de tag along. Excelente começo. Setor bancário, financeiro e de seguros. Uma dívida líquida e bit difícil de se avaliar. Se confunde muito. Porém, temos um número na tela e ele é negativo, o que é melhor ainda. Um ROI, um ROI atual, beirando os 30%. Uma média histórica também, na casa de 27. E antes de falar de dividendos, sempre observando a DRE da companhia, é possível a gente ver a crescente de lucro em todos os anos. Aqui a gente teve uma crescente mais exponencial, basta a gente ver como é que ela vai fechar em 23. Se em queda, se lateralizando ou se ainda em crescente. Mas é fácil verificar que ela entrega lucro ano após ano e crescendo ano após ano. E quanto ao seu dividend yield, que é o que mais nos interessa, aqui a gente já tem o primeiro problema, um IPO recente, pouco tempo para se acompanhar e a gente estabelecer uma média histórica, principalmente para usar a tese de Schiller, de regressão à média. Mas nos últimos três anos, nós temos um dividend yield muito aceitável, de 6,20%. Além disso, nós temos um payout médio de 76,76. Caixa econômica que trabalha com um payout também alto, porém nada tão alarmante quanto um payout acima da geração de lucro da companhia. 76 de média, 85 e 86 é um payout consideravelmente alto, porém nada para se preocupar, ainda mais que não é uma empresa de setor que demanda capital intensivo para a operação. Tudo isso tem que ser levado em conta. E depois do payout nós chegamos à frequência de pagamento. Portanto, nós temos um payout consideravelmente alto, uma empresa com uma baixa frequência de pagamentos, é realidade, porém aqui nós temos algo interessante, abril e maio e novembro, dos quais nós ainda não tínhamos. Então, a DRE dela está ok, dívida muito controlada, um retorno muito aceitável, um yield histórico acima de 6%, e um payout e uma frequência que poderiam ser melhorados sim. Muito se especula que a Caixa possa pagar agora trimestralmente, seria algo realmente muito interessante. 4 pagamentos por ano, porém ela ainda não está no patamar. Eu estou em dúvida se eu coloco ela como dividendos 1 ou 2, vou colocar 2 por segurança. Sempre lembrando aquilo que eu falei no início do outro vídeo, eu sou sim cauteloso, isso pode vir a gerar críticas, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas uma coisa que eu pude ver, em mais de 17 anos investido, é que parcimônia e caldo de galinha nunca fazem mal a ninguém. Portanto, eu ainda não posso colocar ela no mesmo patamar de Banco do Brasil. E CEMIG, BB Seguridade, que gozou de uma alta também de quase 120%, muito similar à Caixa Econômica, porém que vem gerando muita desconfiança recentemente. Também apenas originária, 100% de tag along, muito bom. Dividend Yield da companhia, ela tem um yield já maior do que o da Caixa Econômica Federal, muito mais tempo para ser observado aqui. Um ROE muito acima da Caixa Econômica. Já teci comentários sobre esse ROE. Eu tenho muita dúvida quanto ao real equity da BB Seguridade ou os reais ativos da companhia, mas vamos utilizar o que a gente tem e é um retorno sobre equity altíssimo. Quando a gente... Primeira foto, DRE, de acordo com Peter Lynch, no longo prazo, que é o que interessa ao investidor, nós temos uma constante de alta no lucro da companhia, um payout já também acima da Caixa Seguridade, em um payout também alto, consideravelmente alto, 90,31%, ainda mais levando um dividend yield histórico de apenas 6,82%. Por que consideravelmente alto? Porque o Banco do Brasil consegue distribuir também acima de 6%, pagando menos de 50% de payout ao longo da sua história. Tem uma frequência relativamente ok, duas vezes ao ano, pagando em agosto, em fevereiro ou março, também interessante, que nós não tivemos nenhuma com essas datas. Portanto, o BB Seguridade poderia estar seguramente ainda na categoria de dividendos, tão boa quanto o Banco do Brasil, porém distribui um payout altíssimo para entregar o mesmo yield. No final das contas, a gente vai regredir aquilo que eu falei para vocês. Todas as que estiverem DIV1 e muito provavelmente DIV2 entrarão para a carteira principal. O ISP seguradora, e essa eu queria chegar muito nela, também apenas ordinária, 100% tag along. Se a gente analisar ela estritamente falando de dividendos, ou ela se iguala ou ela supera. Primeiro, a DRE da companhia, uma queda de 2020 para cá, isso pelo efeito caixa econômica, mas ainda assim no longo prazo, uma crescente de receita, ela é uma small cap, isso joga muito contra ela, no fator risco, e isso a gente começaria a falar de gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu analisaria que ela é uma small cap e tem que ser tirada um ponto de gerenciamento de risco, ela tem um retorno sobre equity menor do que BB Seguridade e Caixa Econômica, ela tem uma relação de dívida muito boa, em contrapartida, quando a gente olha estritamente dividendos, ela tem um dividend yield histórico muito melhor do que Caixa Econômica, porque é BB Seguridade, o payout não joga a favor, bem como BB Seguridade e Caixa, com ela pagando até mais do que ela gera de lucro líquido, porém ela tem um yield maior histórico, consideravelmente maior, e ela tem uma frequência tão boa quanto, com em alguns anos chegando a pagar quatro vezes, três vezes, e nos últimos anos ela paga duas vezes. portanto o payout é tão alto quanto, e é fator comum no ramo de seguradoras, a frequência é tão boa quanto, porém o yield histórico acima de 7% é consideravelmente maior do que as duas outras, sendo assim a gente pode classificá-la num nível acima, ou igual, sim, nessa carteira eu farei isso, porém no âmbito pessoal, no meu gerenciamento de risco, eu não faria, por conta de confiabilidade, é um ativo muito mais arriscado, na casa de um bilhão de reais de Enterprise Value, que é o valor de mercado, tem empresas já muito consolidadas, Porto Seguro, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Mas como estamos falando estritamente de dividendos, ela que foi adicionada por nós, nas indicações das corretoras, portanto, Divi 1, ela vai ocupar o mesmo espaço de Caixa Seguridade e BB Seguridade. E finalmente nós chegamos na Sanepar, confesso que essa é a que eu mais queria ter chego, por quê? Porque é uma empresa que muita gente deixou de gostar desde que os Barsi, agora vendendo cursos, passaram a tecer comentários não muito amigáveis quanto à companhia, por quê? Por conta da frequência. Sanepar é que paga apenas uma vez ao ano, mas a gente já vai chegar lá, mas na mesma medida que venderam o Sanepar e começaram a falar mal da companhia, investiram na Cozum, que paga apenas duas vezes ao ano e tem um dividend yield irrisório de 3%. Mas voltando à questão principal, o Sanepar, que gozou de uma alta de quase 85% nos últimos dois anos, uma dívida muito controlada, um retorno extremamente aceitável para o setor, a primeira imagem que o investidor tem que ter é da DRE da companhia e esse é o maior reloginho da Bolsa de Valores. Eu sempre digo que a Sanepar tem a melhor demonstração financeira das quase 500 empresas listadas na Bolsa de Valores. Isso denota constância, previsibilidade, consequentemente segurança aos sócios. Mas vamos falar estritamente de dividendos, um retorno histórico de 6,85 acima de Banco do Brasil, excelente, por sinal, próximo passo, payout, 40,35 de média, também muito bom. Você tem um alto dividend yield com baixo payout, uma ótima combinação. E último ponto, a frequência. E aqui é o grande calcanhar de Aquiles dela. Eu costumo chamar a Sanepar de rainha de proventos em trânsito, porque há muitos anos, já há quase uma década, todo santo ano, na minha declaração de imposto de renda, a empresa que sempre está lá com dividendos em trânsito é a Sanepar. Se você não sabe o que é isso, na declaração de imposto de renda, dividendos declarados em um ano com pagamento para o ano subsequente, eles aparecem na sua demonstração de imposto de renda como dividendos em trânsito, dividendos a pagar. E isso é algo que você também tem que declarar, mesmo que não tenha recebido. Por isso, para mim, ela é a rainha dos dividendos em trânsito. Então aqui nós temos o grande e real problema dela. Excelentes números, dividend yield histórico altíssimo, payout muito bom e salutar para a companhia, porém, uma frequência baixíssima. E esse é o grande X da questão, porque em um momento nós estaríamos aqui com a Sanepar. Ela é para a carteira de dividendos primária, sem dúvida alguma, só que quando a gente olha a frequência, ela não pode ser considerada para essa carteira, ela teria que cair, porque ela não tem uma alta frequência. E isso atrapalha o investidor, sim. Você deixa de ter aquela constância de receber dividendos, recomprar e receber e recomprar, e seu efeito composto, bola de neve, atrasa cada vez mais. Porém, essa é a vantagem do longo prazo, essa é a vantagem do Value Investing, e essa é a vantagem de você ter uma estratégia. Eu já citei para vocês que não é necessário receber proventos de uma empresa X, por exemplo, do Itaú, e você recomprar Itaú. Você pode receber do Itaú e comprar Sanepar. Você pode receber da Telefônica e comprar Sanepar, e assim sucessivamente. Então eu serei muito justo, isso joga contra ela. Portanto, ela vai ser considerada de V1 ou até backup. Na minha cabeça, ela seria um excelente backup. Isso que vocês viram aqui, é a planilha se atualizando automaticamente. Por que backup? Porque uma vez com a carteira montada completa, você, além de ter um excelente portfólio, ainda poder se dar ao luxo de ter a Sanepar adicionada, ainda poder se dar ao luxo de ter a Sanepar como banco de reserva, seria um banco de reserva de luxo. Por que eu não vou deixar ela como backup, como as outras? Porque o yield dela é muito expressivo. Um yield na casa é de 7%, independente se ela paga uma ou duas vezes, é um dividend yield que não pode ser deixado de fora, não pode ser deixado no banco de reserva. Portanto, ela também vai vir para a Divi 1, mesmo com você recebendo apenas uma vez no ano. Você ainda terá diversas outras companhias para fazerem esse papel para você. Seria loucura deixar uma companhia com um yield histórico acima de 7% de fora, apenas por conta da frequência. A frequência é essa, pode ser manipulada por você, e isso está na sua mão como investidor, para que outras a cubram enquanto ela não pagar. Próxima companhia, Copasa, citada no estudo da Economática, Copasa que desde o C19 gozou de uma alta de quase 120%, Copasa com retorno aceitável, uma margem aceitável, uma dívida muito controlada na casa de 1, está barata, pelos múltiplos no momento está barato, eu apenas tomaria cuidado com a cotação na máxima histórica, por isso eu sempre falo, tomem cuidado ao olhar múltiplos de maneira isolada, mas vamos ver a DRE dela, crescente constante, não só de receita, quanto de lucros. Nos últimos 15 anos, apenas um ano de prejuízo ao acionista em 2015, no que diz respeito aos dividendos, uma média histórica acima de 8, porém isso não é real, muito contaminada por esse dividend yield acima de 60%, extraordinário no ano de 2020. E em contrapartida, nós temos uma ótima frequência de pagamentos, então aqui nós teríamos o inverso da Sanepar. Nós temos uma empresa que não remunera tanto, que tem um yield baixo de maneira recorrente, nesse caso ela tem que ser classificada abaixo da Sanepar. A próxima é a Vivo telefônica, cotada hoje a R$53,00. A Vivo eu vou me restringir a fazer uma analogia bem como a Ambev, eu terei um olhar como quem olha para ela agora e não como sócio de muitos anos como eu sempre faço com ela e com a Ambev. Olhando para ela agora, taxa de crescimento é baixa, ela já é uma blue chip, ela não tem como ganhar market share de uma maneira agressiva, portanto ela é um mega navio que vai navegar tranquilamente por hora. Antes mesmo de abrir, eu já sei que o retorno dela vem caindo e caindo em muito, porque competitividade, afinal de contas, ela ainda é a maior do setor, porém concorrência corrói margens. Mesma coisa se você pegar os dados da Ambev, ela é a maior, porém concorrência uma hora ou outra ela chega e você tem que atacar nas suas margens. Não tem como fazer, portanto se você pretende investir em Vivo telefônica, entenda que ela é a maior do setor, líder do setor e a tendência é perder market share e não ganhar market share. porém como aqui a gente está analisando as melhores empresas para dividendos, ela também está dentre as líderes. Uma média histórica de 7,23% é um dividend yield consideravelmente alto, talvez o maior que a gente tenha pego aqui de maneira recorrente. Por que recorrente? Porque o maior que ela pagou foi de 11%. Então esse é um dividend yield real. DRE da companhia é extremamente estável, é uma empresa que já fatura praticamente 50 bilhões de reais, por isso eu disse. Ela é uma blue ship, ela é um mega navio e aqui nós temos o calcanhar de Aquiles dela. Por que calcanhar de Aquiles? Porque ela é uma empresa que já cai em margens e rentabilidade sobre equity, tem um retorno com proventos altíssimos, só que a tendência é esse retorno sobre equity e margens continuarem caindo. Por que? Porque eu sei prever o futuro? Não, não. é porque eu já vivi um pouco de competitividade de mercado, disputa por market share e invariavelmente a solução é atacar margens. Portanto, você tem uma margem que vai continuar caindo, o provável market share que vai continuar caindo e você ainda distribui mais do que você gera, os números no futuro não são tão favoráveis assim. Portanto, mesmo que um dividend yield alto, mesmo que uma boa frequência de pagamentos de duas vezes ao ano, o seu risco quanto a cotação da companhia, ele sobe e sobe muito. Então, esse sendo calcanhar de Aquiles, nada me garantindo que ela vai continuar distribuindo acima do que ela gera de lucro, ela não pode estar nem próximo da categoria principal ou até mesmo da secundária. E aqui eu gostaria de fazer um comentário. Essa análise que eu estou fazendo para a carteira de dividendos não tem nada a ver com a minha análise pessoal, com o meu gerenciamento de risco para a minha carteira. Os números que eu avalio dela são outros, eu possuo ela há muito mais tempo, estou observando ela como alguém que olha ela hoje. Ela vai para a nossa carteira? Vai. A história já diz que ela é uma das melhores da Bolsa de Valores para dividendos. B3SA. Chegamos a uma grande polêmica. Por quê? Porque ela não vai ser tão boa quanto as outras no que diz respeito ao yield. Só que ela tem coisas que joga a favor dela, já adianto que eu vou classificá-la como backup e no final de tudo eu vou explicar todas aquelas que estiverem como backup e a minha estratégia para a carteira de dividendos. Então, B3SA3, primeiramente, DRE da companhia, é visível a crescente de receita e de lucros da companhia, jamais, em nenhum período, entregou prejuízos aos acionistas. Eu não sei por que pouca gente fala da B3. Talvez o único que eu ouvi falar até hoje seja um investidor sardinha, 100% tag-along, todas ordinárias. Dívida líquida negativa já pode receber nota máxima. Esse é o calcanhar de Aquiles dela, dividend yield. Ela tem um yield histórico muito baixo, mas uma empresa que paga na casa de 4%, ela está perdendo para a grande maioria. Na realidade, ela fica na última colocação, porém, ela tem uma alta frequência de pagamentos. É uma empresa que no ano fiscal de 2022 pagou 5 vezes ao ano. Então a gente aqui entra num paradoxo entre ela e Sanepar. Em que sentido? Sanepar tem um altíssimo dividend yield acima de 7%. B3 tem um yield de apenas 4%. Em contrapartida, Sanepar paga apenas uma vez ao ano, enquanto B3 paga 5 vezes ao ano. Agora, eu me conhecendo e sabendo que eu só jogo para o longo prazo e sabendo que eu aplico metodologias de Ben Graham, Peter Lynch e nesse caso principalmente de Charlie Munger e Warren Buffett, ela é uma empresa com margens altíssimas, uma margem líquida média histórica acima de 50%, uma dívida negativa e isso se traduz em que as chances dela manter uma alta frequência de pagamentos permanecem. Aí você vai me falar poxa Guilherme, mas ela ainda sim tem um yield de apenas 4%, ok, mas a sistemática dela é a mesma que eu estou utilizando para o Itaú. Vocês estão vendo aqui, Itaú é a maior empresa da América Latina, a empresa mais valiosa do nosso país e como eu só jogo para o longo prazo, ela também irá para o time do backup. Por que backup? porque não vai haver um dispêndio de capital inicial para essa carteira, a carteira vai ser composta apenas pelas melhores empresas, porém, em uma segunda etapa, nós vamos ter esse time, nós vamos ter Banco Itaú, nós vamos ter CPFL Energia, nós vamos ter B3SA3. Por quê? Porque nós teremos uma carteira de dividendos excelente, com esses proventos, nós ainda continuaremos a comprar excelentes empresas que pagam excelentes dividendos com uma excelente frequência. O que é que isso vai acontecer? É o efeito bola de neve. No jargão popular, dinheiro faz dinheiro. Portanto, por mais que nós tenhamos um yield de apenas R$ 4,42, nós temos uma empresa com uma margem altíssima derivada de um nicho, nicho esse, onde só a B3 opera valores mobiliários e ações no Brasil, recebe proventos, reinveste na empresa, baixa o seu custo de aquisição, consequentemente aumenta o seu yield on cost e quando você menos esperar investidor, a empresa que inicialmente te pagava 4% vai estar te pagando 6, 7, 8% de yield on cost facilmente e o melhor de tudo, sem que você coloque um centavo do seu bolso. Então veja que aqui nós invertemos um pouco o processo, nós não estamos pegando a melhor empresa de dividend yield no que diz respeito ao dividend yield. Nós estamos pegando uma boa empresa, a única empresa do setor no país sem concorrência alguma e iremos transformá-la em uma boa pagadora de dividendos. E apenas para finalizar, nós não estamos incluindo ela aqui para o que eu imaginei, para o que você imaginou. ela veio com base nos estudos, nas pesquisas, na ciência e nos números que nós analisamos anteriormente. Portanto, ela é um backup de maneira alguma, ela deve ser comparada às outras empresas. Para bradespar, aqui mais uma situação praticamente paradoxal. Em que sentido? Poxa, Guilherme, você não fala que empresas cíclicas não têm características de boas pagadoras de dividendos? Sim, eu falo e sim, elas não têm características de boas pagadoras de dividendos. Com raras exceções, bradespar é uma delas. É uma empresa que mesmo quando paga pouco, ela paga. Portanto, você não tem lacunas. E eu já falei para vocês que lacunas, períodos sem receber proventos, é algo extremamente prejudicial para o efeito composto, para o efeito bola de neve, para o compounding. Nós não podemos nos imaginar em momento algum ficando anos sem receber dividendos. E mesmo ela sendo uma empresa cíclica, ela não deixa que isso aconteça. No mais, quem investe na Bradespar investe na Vale. Portanto, eu não vou sequer analisar os números de uma empresa. uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, que tem um ROE que beira 30%. Eu não vou perder tempo com isso. Nós vamos ver um yield médio histórico de 9,96 contaminado por esse período sim, porém, se excluirmos ele, ainda vai estar na casa de 8%. Talvez o maior dividende yield por nós analisado até agora é o da Bradespar. Então, nós temos o maior dividende yield combinado a um payout de apenas 48%. Deixa eu só ver a frequência dela. Uma frequência de duas vezes ao ano, três vezes ao ano, uma frequência relativamente boa. Portanto, nós temos o pacote completo. Dividendos portanto, uma rara exceção para eu queimar minha língua, nós temos uma empresa cíclica no universo de uma carteira voltada para a renda. Porém, atentem-se, nós temos quase 50 empresas cíclicas na bolsa de valores de um universo de 478 empresas listadas. Apenas uma nos atende e ainda com alguns pontos desfavoráveis, 0,75 em um ano, 1% no outro, porém, nada que as nossas outras companhias não irão ajudá-la nesse momento de dificuldade. Lembrando que ela não deixa de pagar, ela apenas diminui valores. Isso é extremamente importante para nós. Sobraram quatro da economática e mais uma adicionada por nós, Ferbasa. Chegamos a Random Rapt 4, uma empresa que flutua ali próximo das small caps, 4 bi de valor de mercado, mesmo depois de uma alta de quase 200%, eu ainda considero uma small cap. Quando você abre a DR da companhia, a receita flutua, porém, no longo prazo, cresce sim, nós temos dois anos de prejuízo, porém, contados números, são números aceitáveis, um retorno sobre equity de 14%, uma dívida controlada abaixo de 2% e um dividend yield na casa de 4%. Bom, esse dividend yield é baixo, mesmo sendo da economática, a gente vai analisar duas coisas agora, um payout, uma média de 32%, histórico, e nos últimos anos também 32%, muita flutuação, viu? De repente ele é 13% e ele multiplica por mais de 4 ou 5 vezes e vai a 60%. Vamos ver a frequência da companhia 3 vezes ao ano, então vamos lá, imprescindível separar as coisas, já excluí duas ou três companhias e muito possivelmente nós tenhamos outra, por quê? DRE e yield. Nós temos uma oscilação violenta ao longo das décadas com prejuízos em três períodos, uma alta variação no payout, isso que eu estou fazendo é gerenciamento de risco, eu não deveria fazer, mas eu tenho que tentar ser o mais realista possível com vocês. A frequência dela está ok, não vou mentir, porém uma margem muito comprimida e um yield muito inconstante. Qualquer pergunta que eu me faço, o que me garante que ela não vai voltar a dar prejuízo, na realidade nenhuma das outras garante, sejamos claros aqui, porém o passado nos dá uma boa ideia do que o futuro possa ser, mesmo ele não sendo exatamente igual. Então uma empresa muito oscilante na DRE, uma empresa muito oscilante em receita e lucros, uma empresa com uma margem baixíssima, com uma média de apenas 4%, um ROI próximo a 10%, e isso para mim já é suficiente. Essa empresa é uma séria dúvida quanto aos dividendos futuros, e é isso que eu estou tentando trazer não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu tenho dúvidas quanto à constância da RANDOM no que tange a dividendos, porque no que tange a dividendos, eu tenho a RANDOM, na realidade eu tenho não só ela, como eu tenho a concorrência, Marco Polo, Frazle, Recruzul, todas essas, não, a Rio Sulense e a Wetsu não, mas toda a concorrência também, então uma coisa é a análise da companhia, outra coisa é a análise dela voltada a dividendos. eu tenho as minhas dúvidas, se vale a pena nós confiarmos como uma boa pagadora de dividendos no futuro, tenho realmente minhas dúvidas e eu sinto muito para caso você seja acionista como eu, eu estou excluindo ela da nossa carteira de dividendos perfeita, margem comprimida, receita e lucro oscilante, isso não é nenhum problema se você vai ser sócio assim como eu sou, porém se você pensa nela estritamente para dividendos, essa flutuação vai te trazer problemas sem dúvida alguma na hora de você receber seus dividendos. Metal leve, aqui nós chegamos na nossa campeã, se você se lembrar tanto nas melhores pagadoras de dividendos para 2023 ela está na primeira posição e principalmente no ranking da economática que é um estudo muito mais aprofundado, muito mais destrinchado nos dois universos de performance ela está no topo da lista e finalmente nós chegamos a ela. Vamos fazer a nossa parte e ver se ela é tudo isso mesmo. Metal leve que já goza de uma alta de 360% nos últimos três anos, mais de 100% ao ano, primeiramente DRE da companhia, é uma crescente de receita, uma crescente de lucros, nunca deu prejuízo em nenhum período ao acionista, muito bom, e o enterprise value na casa de 4,7 bilhões beirando 5 bilhões, eu ainda considero ela uma small cap. A gente já pode ver antes de chegar lá nos números uma dívida líquida negativa, vamos chegar neles então, dívida líquida realmente negativa, muito bom, enterprise value e EBIT ainda baixo, uma margem alta que também vai corresponder a um retorno sobre equity altíssimo, números excelentes por enquanto da Metal Leve. Antes da gente entrar no dividend yield, tomem cuidado quando alguém cita tal empresa é boa, tal empresa tem números bons, porque essa tal empresa custava 7 reais e recentemente custou 37, como Warren Buffett sempre diz, você pode encontrar um excelente negócio e a Leve, ao que podemos ver, ela é. Mas pagando o preço errado, ainda assim, você não obterá lucros, ou seja, tomem muito cuidado para apenas olhar em múltiplos, um PL baixo, um EVBIT baixo, uma alta margem. Quando você olha a cotação da companhia, no Value Investing, a cotação e o preço tem que ser levado em conta sim. O ideal é você identificar esses números e ainda pagar barato e se corresponde à margem de segurança. Ao que eu sempre digo no Banco do Brasil, o Banco do Brasil para mim está entre as 5 melhores empresas da Bolsa de Valores juntamente a Vale Itaú e mais duas. Porém, quase 60 reais estando nas máximas é impeditivo de se investir? Não. Mas isso, no mínimo, deveria colocar uma pulga atrás da sua cabeça. Pelo menos de como fazer esses aportes, ao invés de aportar tudo de uma vez, fazer 3 aportes como eu faço, fazer em 2 aportes como o Peter Lynch fazia, aportar pesadamente como o Warren Buffett sempre fez, pelo menos isso tem que ser pensado uma vez que as ações estão nas máximas. Portanto, excelentes fundamentos. Vamos ver quanto aos dividendos a gente pode ver que a gente pode estar sendo enganado recentemente. Veja, deixa eu só, antes da gente vir aqui, deixa eu só, na economática ela é líder, em 2023 ela é líder, deixa eu ver aqui na última década. Ah, tá. Então, esse estudo para a gente ele finaliza tudo, por isso eu sempre falo a importância do longo prazo. nas últimas décadas ela vem para terceiro e aqui eles especificam, 34%, que é o que realmente ela está pagando nos últimos 12 meses e se você distribuir isso, aqui eu vou utilizar a mediana, tá? Na mediana é 7% com o dividendo médio de 9 nos últimos 10 anos. Mais interessante utilizar a mediana nesse caso. Portanto, ela lidera naquele estudo da economática por conta disso daqui. Esse é o maior responsável. Duas coisas, duas coisas, tá? Deixa eu me corrigir. Primeiro, valorização de quase 300% e é retorno total da economática. Em segundo ponto, um altíssimo dividend yield. Excluindo esses 30% de uma maneira recorrente, mesmo assim, ainda temos um excelente dividend yield. Próxima parada, payout. E aqui a gente já observa um padrão da empresa. Ela tem um padrão de distribuir acima do que ela lucra por diversos anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos com outros anos, 99, 98. Portanto, ela é uma empresa que distribui praticamente tudo aquilo que ela lucra ou mais do que aquilo que ela lucra. Esse é um componente não muito amigável, porém, com uma dívida líquida negativa, não se torna perigoso. Isso diz que a administração e a gestão da companhia no que diz respeito a finanças no longo prazo vem se mostrando muito boa e a frequência de pagamentos aceitável. Por que aceitável? Diversos anos pagando apenas uma vez, esse ano ela pagou quatro vezes e outros anos ela pagou três vezes. E isso daqui botou uma pulga atrás da minha orelha. Nada me garante que ela vai pagar quatro vezes ano que vem também, uma vez que esses 30% de yield são atípicos. E o que ela se mostrou nos últimos três ou quatro anos foi de apenas um pagamento anual. Eu vou fazer o seguinte, mesmo liderando aquele estudo da economática essa frequência de pagamento esse pagamento acima da geração operacional e você sair de 3, 4, 5, 6% para 30% isso é um não recorrente eu tenho absoluta certeza que ela não se manterá ela vai ficar no Divi 1 mas eu não tenho a menor dúvida que no final nós já estamos acabando tudo que for Divi 1 vai virar dividendos. Ferbasa código de negociação fez a 4 fez a 4 que estava cotada a R$ 8 e recentemente chegou a ser cotada a quase R$ 60 hoje já goza de um aumento de quase 400% na sua cotação importante vocês tomarem cuidado com isso também é uma empresa sem tag along nas ações PN em contrapartida tem uma dívida ligada negativa excelente gestão uma margem líquida muito aceitável na casa de 20% um retorno sobre equity de 15% histórico DRE da companhia crescente de receita crescente de lucros nunca deu prejuízo excelente primeira imagem da Ferbasa e vamos ao que nos interessa dividendos uma média histórica de 5,65 próxima parada payout uns 10 anos 50% de payout muito bom muito aceitável e a última etapa é frequência de pagamentos aqui sim grande ponto em favor da companhia uma alta frequência de pagamentos 1,2,3,4,5 vezes ela pagou no último ano fiscal nesse ano ela pagou 3 vezes portanto uma altíssima frequência de pagamentos um payout médio de 50% e um dividend yield médio um pouco abaixo daquilo que a gente gostaria ela também vai estar no Divium mas como eu falei ela vai entrar na categoria de dividendos a Ferbasa realmente tem números muito bons payout bom e aceitável não distribuindo todo o lucro controlando assim a sua dívida um yield beirão do 6% e uma alta frequência de pagamentos muito boa empresa para que o investidor considere ela em uma carteira de dividendos Marco Polo Marco Polo uma empresa do setor industrial cotada hoje a 6,98 Marco Polo que gozou de uma alta de mais de 250% saindo da casa de R$1 para a casa de R$7 tanto margem quanto retorno sobre equity com EV EBITDA todos consideravelmente normais uma dívida líquida muito controlada vamos à DRE da companhia quando a gente tem muitas oscilações assim é sempre importante a gente observar a longo prazo trazem uma linha imaginária de 2008 para cá portanto de 2008 para cá é possível ver uma crescente na receita só que o que eu já posso ver olhando assim é que tem uma crescente muito lenta uma empresa que saiu de R$2,5 bilhões em 2008 e ainda hoje está na casa de R$5,4 portanto ela levou mais de 15 anos para dobrar o seu faturamento ela tem um crescimento lento não esperem uma alta taxa de crescimento e ela tem um yield histórico muito baixo aqui eu já prevejo mais uma eliminada deixa eu ir para a frequência e payout porque mesmo que ela tenha um payout bom que ela tem é baixo ou seja a empresa pode simplesmente aumentar e nós teríamos uma notícia positiva e ela tem uma frequência de 3 pagamentos ok esses a salvariam porém ela tem lacunas ela tem lacunas e quando paga paga 0,4 para não deixar outra lacuna eu vou utilizar a mesma metodologia o mesmo que eu utilizei para os outros gosto da empresa e por sinal é a Marco Polo a outra que eu tirei era a Random se eu não me engano era a Random aqui concorrentes do mesmo setor gosto da empresa mas vocês podem ver é setorial existe lacunas quando não pagam irrisoriamente ou muito baixo uma média histórica também de 3% se eu não me engano a Random tinha 3% de média gosto da empresa do gerenciamento de risco ela tem características ela tem grau de investimentos porém essas lacunas sem pagamentos nós temos que ser rígidos a última empresa a Grandene Grandene que ninguém fala mais dela hoje em dia eu espero que assim continue e Grandene que desde as mínimas lá de trás valorizou 47% dentro da normalidade num período de 3 a 4 anos ordinárias 100% tag along uma margem muito boa isso é característica da Grandene não é de agora desde lá de trás desde o começo até dos anos 2000 eu dentro das minhas categorias eu considero ela varejo porém empresas de varejo nem de perto tem uma margem tão alta assim e a gestão da Grandene sempre foi uma das melhores do país uma dívida líquida EBIT muito mais do que negativa excelente gestão da companhia dividend yield histórico ela tem uma média de 6,86 temos um atípico porém vejam 10% 10% 8% a Grandene sempre foi uma excelente pagadora de dividendos próximo passo payout da companhia nos últimos 10 anos uma média de 62% segundo ponto e porque ninguém comenta muito sobre ela a Grandene não tem muito mais o que crescer e é isso aqui que você pode esperar da Grandene receita constante lucro líquido constante controle de despesas que veio crescendo aqui nos últimos anos interessante ficar de olho nessa linha mas não dá para esperar muito de Grandene sendo assim vamos focar apenas no dividend yield que é muito bom no payout na casa de 50% 60% que também é muito bom e na frequência que fica entre 3 e 4 vezes nos últimos anos ela pagou 4 vezes ao ano portanto trimestralmente o que joga contra como eu falei crescimento estamos falando estritamente de dividendos eu sei que muitos não irão gostar mas um altíssimo dividend yield um excelente payout na casa de 50% 60% e uma frequência de 4 vezes ao ano ela tem que estar na mesma linha das melhores então vamos lá para os mais atentos vocês vão perceber que eu deixei de fora Unipar e Taesa Unipar eu deixei de maneira proposital e vou explicar com mais cautela no próximo vídeo portanto já anotem aí na agenda de vocês dia 4 é o último vídeo dessa série e lá a gente vai bater um papo sobre Unipar uma questão importantíssima e sobre Taesa duas das principais empresas dessa lista nós vamos falar delas no último vídeo já com a carteira pronta e montada elas já estão todas separadas e prontas aqui nós temos a princípio 23 empresas empresas de excelente qualidade confesso que eu estou bastante satisfeito com todo o trabalho até agora porque eu estou satisfeito pelo nível do conteúdo que a gente está tendo aqui juntos não tem muita edição não tem animação não tem nada atrativo mas eu tenho certeza que tem conteúdo a última gravação que eu fiz foi de quase duas horas quase 5 gigas de gravação por conta do tempo mas quando eu olho os ativos que a gente chegou nesse final ou na penúltima etapa eu já fico bastante satisfeito porque são ativos de extrema qualidade anotem na agenda de vocês dia 4 às 19 horas nós teremos a finalização do nosso estudo de horas e horas de gravação e de dedicação também da parte de vocês porque ficar vendo análise fundamentalista e excel com certeza não é conteúdo para quem acredita que dinheiro é rápido é fácil é conteúdo para quem quer estudar para quem quer levar investimentos como eles devem ser que é levado a sério porém isso demanda muita energia concentração e tempo anotem na agenda novamente dia 4 às 19 horas nós estaremos finalizando a nossa carteira de dividendos perfeita para 2024 deixa no comentário se gostou se não gostou se concordam ou não com alguma avaliação que a gente fez de todas essas ações baseadas obviamente em estudo nos vemos na quinta-feira e até lá a gente fez Obrigado.